tiveram presente. Olha, tinham 60 e todas maravilhosas. A Regina dispensa comentários, né? Uma amiga querida me proporcionou um almoço maravilhoso que você viu. Uma casa linda, peças maravilhosas, tudo com tanto requinte, com tanto carinho, que eu fiquei tão emocionada. Até hoje eu ainda estou assim. Meu Deus, eu estou sonhando. Foi lindíssimo. Ela é um amor, ela é irmã, a Paina, e foram muito carinhosas. Eu fiquei muito feliz. Eu acho que é um privilégio muito grande, né, de todas as suas amigas, Regina, de terem também uma amiga como você, porque você é uma pessoa extremamente generosa, não é mesmo? Extremamente generosa. Não, não, não. É verdade. Você realmente é o supra-sumo da generosidade humana. Eu queria saber, como é que foi esses anos que você trilhou, né? Você, desde pequenininha, você tinha, assim, essa relação humana tão profunda com as pessoas? Eu, desde criança, sempre gostei muito de me relacionar com pessoas, estar sempre assim com muita gente. Sempre foi uma vida, assim, muito alegre. Alegre, né? Pessoas... Sempre tive muito carinho e gostei de estar sempre rodeada de pessoas. Isso daí é tudo um savoir-faire, né, Regina? Você tem que realmente agradecer a Deus, porque além de você ser bonita... Ela foi capa, né, capa da revista Manchete, não é? Manchete. Uma fantasia, até que você apareceu no Copacabana Palace, toda de fantasia. É, há 38 anos atrás, quando eu era bem jovem, fiz essa fantasia e fiquei muito feliz que teve um sucesso muito grande. E eu fui fotografada com a Rita Reio. Foi antes de inaugurar o filme Cleópatra, então estava sendo filmado na Tinutita. E eu tive aquela vontade de fazer essa fantasia, muito contra a vontade da minha família, que nessa época não era comum fazer essas coisas, fantasias e tudo. Mas tudo saiu bem e foi um sucesso e eu fiquei muito feliz com essa fantasia. E eu queria contar para vocês, né, que eu conheci a Leda também há muito tempo, já fiz ginástica na Academia da Leda. E vamos continuar falando sobre beleza. Bem, você já fez ginástica e hoje você está em Lega Terno. Quer dizer que não é muito do meu tempo agora, né? Isso, eu já tive academia há alguns anos atrás. Sua mãe também frequentou minha academia, foi tudo muito bem sucedida com a academia. Mas hoje nós estamos aqui reunidos por causa da Regina e da Ilka, né? A Ilka, a festa, todas as pessoas eram amigas e todas homenageando a Ilka. De fato, a Ilka se fosse jornalista, como você e como outras pessoas, ou jornalista social, Se essas pessoas tivessem ido, seria muito normal. Mas como a Ilka é uma amiga e frequenta tudo. Eu tenho prova disso, que agora eu tive um ano afastada de todos os movimentos sociais. E a Ilka me informava das festas, das coisas. Eu vivia todos aqueles momentos. Porque eu pergunto que uma festa é muito importante. Como a festa da Regina, que eu estava há um ano afastada de sua cidade. E foi encantadora. A casa da Regina é belíssima. Eu disse para ela que quando a gente tiver que visitar a casa dela, tem que ter um guia turístico. Para poder contar. As peças são lindas, tudo. E um almoço, ou um jantar, ou uma recepção. Essa recepção, para mim, é um momento cultural. Porque tem muitos momentos. Tem a parte da comida, tem a parte dos convidados, tem a parte da decoração. Então, eu sempre começo pela decoração. Quando a Ilka ia em uma festa, eu perguntava para ela, quem fez o viver? Ah, eu não perguntei. A Ilka, você tem que saber. Aí, a decoração, a flor, a luz, a iluminação, as pessoas presentes, as roupas, as joias. Mas, tudo tem que ser dito, porque é observado, pelo menos. Porque isso é que dá o prazer e a vida. Às vezes, até, como eu sou amiga da Ilka de Anjo, eu vou a uma festa e o Ilka vai também comigo. Aí, ela se despreocupa. No dia seguinte, ela se telefona e pergunta. Oleda, como é que foi a festa de ontem? Mas, você não estava lá, mas eu não prestei atenção. Me conta. Aí, eu vou, pode. E aí, foi o sucesso. Às vezes, os mínimos detalhes. Na casa da Regina, é um prazer, sabe? É uma coisa. Olha, o menino, quer ver? O que era servido? Um patê maravilhoso. Depois, tinha um caviar, delícia. De serviço também. Isso no coquetel. E umas empadinhas. Isso foi o suficiente. Mas, era uma fartura. Uma coisa deliciosa. O vinho, a champanhe. Tudo maravilhoso. Tinha um tido, Regina, que era irresistível. E eu não posso tomar, porque eu sou diabética, mas eu arrisquei e tomei tudo. Eu provei tudo. Eu sei de tudo. Depois, no buffet, tinha salmão. Tinha um camarão maravilhoso. Tinha uma massa divina. E o serviço era do Copacabana Paz. E eu tudo reparei. Os garçons estavam ótimos. Serviço maravilhoso. Os amigos, todas elas, chegavam, às vezes, atrasadas. Com a cabeleireira. E todo mundo foi à cabeleireira. E eu estava impecável, maquiada, impecável, toda bonitinha, toda arrumada. E eu fiquei muito contente, porque um grupo de amigos, quase todos eu conheciam. Lamentei quase não ter ninguém assim da barra, porque no momento que estava atravessando o momento difícil, o pessoal da barra, com aqueles problemas que vocês devem ter tomado conhecimento. Foi lamentável tudo aquilo, mas já passou. Já está indo tudo bem. E é isso que a gente espera. Muito obrigada. Obrigada a você, Leda. Agora, para finalizar a nossa entrevista, eu quero saber o que faz você feliz na vida. O que me faz feliz, primeiro, é um ambiente familiar muito bom, tranquilo. Isso eu acho muito importante. E sucesso também nos negócios, né? Que isso completa. E os amigos. Realmente, eu conheço essa trinca, família, negócios, amigos. E eu me completa também, eu gosto muito de viajar. E você? O que me faz feliz é ter pessoas como vocês assim, ter o privilégio de estar com pessoas assim, estar com saúde é o que me faz feliz. Que olho, hein? Vou te contar, hein? Dá um close no olho dela, Moab, que é uma coisa, uma loucura. E você, Leda? Eu acho que a fé é uma das coisas mais importantes. Para a família, como a Yuka falou. Para a família, para os negócios e para os amigos. Desejo tudo que é de bom. E quanto mais a gente falar bem das pessoas, melhor é para a gente o espírito, da alma, da gente. E a fé em Deus. E que aí não se perde. Com fé a gente agrada a Deus, né? E a gente falando bem das pessoas, a gente só está construindo. Bom, muito obrigada, tá?